Fala aí galera do Tendroid, beleza? Hoje eu vim trazer o gameplay de Blade & Sorcery Vamos lá Isso aqui é um arco Já está em uso Hum Hum, tem bastante coisa aqui A primeira vez que eu estou jogando esse jogo Eu realmente nem sei onde eu exploro Mas eu acho que é por essa porta aqui Não Talvez pela outra porta Um espelho Aqui é o mapa Vamos escolher aonde a gente vai lutar Não, aqui é muito alto Vamos escolher as ruínas As ruínas parecem um lugar melhor E aqui a gente está nas ruínas Aqui eu posso escolher o nível de inimigos Sobrevência E aí E aí E aí O que é isso? 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 É Explicado. As espadas são muito presas, meu Deus. Ai, é claro, tem como acessar o menu de armas já pelo local também. Caso você não gostou de alguma arma. É literalmente um sandbox onde você pode desmembrar, matar inimigos, coisas do tipo. Tentando aqui descobrir como que acessa as magias aqui. Magia de fogo. Eu não sei o que é. Poção. Poção de vida. É pra acessar as duas ao mesmo tempo. Tentar mostrar rapidamente as magias. Tem eletricidade, ó. É, eletricidade. Isso aqui é gravidade. Isso aqui eu não sei o que é. Ah, convocou uma espada. Legal. Tem outra aqui. Tentar. 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 Então galera, esse é o jogo, não esqueça de dar like no canal, de se inscrever, obrigado por terem assistido, falo O que você prefere, Netflix ou YouTube? Ó, pra assistir e pra divertir, a Netflix é legal, mas pra ganhar dinheiro, sem dúvidas, eu prefiro o YouTube, ó Tô aqui com alguns canais abertos aqui, que são canais que eu trabalho, onde eu faço vídeos onde eu não preciso aparecer, ó Esse aqui tá com 1.940 inscritos e é um canal onde eu não apareço, eu tenho mais vários outros aqui, ó Aqui tem algumas contas de e-mail e aqui eu tenho alguns canais, ó Tudo isso pra gerar comissões através do YouTube, tá? Eu vou deixar aqui embaixo uma prévia do meu curso completo, onde eu ensino você a fazer o seu primeiro projeto no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Clica aí embaixo, pega a sua vaga e começa a aplicar ainda hoje pra você ter os seus resultados o quanto antes Valeu! Tchau! Tchau!